Retorno sobre patrimônio líquido significa dizer se ele está acima da média, vamos tirar como média 10%. A maioria das empresas na média está somando tanto aquelas que tem um retorno altíssimo quanto aquelas que tem retorno nulo, abaixo de 10%. Elas dão essas aí, uma média mais ou menos. Bom, empresas que tem um retorno acima da média significa que ela está... Desculpa aí que eu estou coçando o nariz, que está me irritando aqui, cartilagem. Mas vamos lá, retorno sobre patrimônio líquido é o mais importante? Provavelmente é um dos indicadores muito importantes, mas por quê? Significa dizer que está conseguindo um retorno sobre patrimônio acima da média. Significa que ela está lucrando, nem sempre. Pode significar também que a empresa continua lucrando medianamente e que ela faz o quê? Reduzir o seu patrimônio líquido. E reduzir o seu patrimônio líquido significa o quê, Tiago? Significa que ela está contraindo dívida ou recomprando suas ações. Qual que você deu melhor? Recomprar ação. Então, fica esperto e se pergunte o quê que eu quis dizer com esse vídeo. Obrigado.